E hoje em dia a internet tem dimensões que ninguém conhece e portanto tem um poder incrível, nem falo de alcance porque isso é mais do que evidente, mas mesmo de poder, de fazer muita coisa, esta questão da conectividade é muito bonita e nós gostamos e trabalhar o mobile é fantástico, mas também é perigoso, levado ao extremo, é assim, como é que eu dou um telefone a uma criança com 12 anos porque é que ela me lhe aconteceu da escola e ela pode ser localizada? Eu tenho a certeza que se isso sou perguntado a muitos pais, os pais vão dizer não, no entanto sabem que precisam de contactá-los.